E aí, censuradas! Bom, hoje a gente vai falar sobre filmes lésbicos online grátis de 2018. Por que eu gosto de estar assim? Todos eles são curta-metragens, ou seja, eles são filmes muito rápidos que dá pra você assistir em qualquer hora do dia, entendeu? Que é pra facilitar a vida de todo mundo. Não ficar naquela agonia de ter que procurar e não acha e precisa de legenda e isso e aquilo. Tudo resolvido, tá bom? Então, antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E, claro, ativa o sininho de notificações pra receber todos os 4 vídeos que eu trago por semana, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Eu vou começar por um filme premiado desse ano que se chama Fifteen, ou seja, 15 em português. Ele conta a história de duas garotas que se apaixonaram aos 15 anos e estão vivendo o seu primeiro amor, ao mesmo tempo em que tem que lidar com o preconceito, a descoberta da sua sexualidade e também tentando descobrir como é que funciona namorar. Porque nessa idade a gente não faz ideia do que é namoro, né? A gente só vai fazendo o que a gente acha que tá certo e rezando pra ficar tudo ok. Mas, enfim, a gente vai acompanhando vários momentos do relacionamento delas desde do inicinho de quando tudo começou até os momentos em que surgiram as dificuldades e também vamos ver momentos bons que elas vivem juntas, né? O próximo curta-metragem é de ficção e se passa num futuro próximo, onde Sam e Riley dão um match em um aplicativo de namoro que promete encontrar o par perfeito. Só que logo no primeiro encontro elas são confrontadas com suas inúmeras diferenças e se dão conta de que são pessoas totalmente opostas. Então elas começam a se esforçar pra encontrar qualquer semelhança e começam a pensar também na possibilidade de o aplicativo ter dado algum erro. Automate é um filme sobre namoro online, conexão e o que as relações significam no século XXI. Uma curiosidade é que uma das atrizes protagonistas fazia The Hundreds, aquela série super famosinha que a gente ama, né? O filme é de uma produtora chamada This Is A Spoon Studios que tem vários outros produtos muito legais como webséries, documentários e outros curta-metragens. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra se vocês quiserem dar uma olhada no perfil deles, ver se encontram mais outras coisas legais pra assistir. Pra finalizar, eu vou indicar o curta Pride, que foi feito por um professor pra alertar as pessoas a respeito do suicídio na população LGBT. Todos os anos um grande número de pessoas ao redor do mundo comete suicídio por conta do assédio sofrido devido a sua orientação sexual. E o filme denuncia isso. Nele nós acompanhamos a vida de um casal de garotas que está super feliz no seu relacionamento, mas todos os dias tem que lidar com bullying e ameaças na rua, até que tudo se torna difícil demais pra elas suportarem. E isso pode levar a uma situação trágica. Apesar de se tratar de um filme francês, ele não tem fala, então vocês não vão ter dificuldade nenhuma de assistir. E uma coisa legal é que eles têm um site com várias informações sobre a homofobia no mundo. Então acho que vale muito a pena ir lá no site deles também, e eu vou deixar o link aqui na descrição pra se vocês quiserem dar uma olhada. Lembrando que todos os filmes que eu indiquei aqui, você pode colocar a legenda através da própria configuração do YouTube. E quando não tiver a legenda em português, eu já ensinei aqui no canal como transformar a legenda que já existe lá em legenda em português. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui, pra se vocês ainda não tiverem visto. É muito fácil, não precisa baixar nada, não precisa pagar nada, é bem tranquilo de fazer, qualquer pessoa consegue. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você chegou até aqui, não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela, e se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Pequinha Triste, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.